Vamos abrir a palavra em João 6, livro de João 6 A partir do versículo 24 Vou considerar que todos estamos de pé, tá? Vou considerar isso O Senhor vai considerar isso Glória a Deus Estamos de pé, amém? Nosso coração Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos Entraram eles também nos barcos E foram a Cafarnaum em busca de Jesus E achando-o na outra banda do mar Disseram-lhe, Rabio, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse Na verdade, na verdade vos digo Que me buscais não pelos sinais que vistes Mas porque comestes do pão e vos saciastes Trabalhai não pela comida que perece Mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do homem vos dará Porque a este o Pai Deus o selou 32 Disse-lhe, pois, Jesus Na verdade, na verdade vos digo Moisés não vos deu o pão do céu Mas meu Pai vos dará Vos dá o verdadeiro pão do céu Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu E dá vida ao mundo Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-me sempre desse pão E Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim não terá fome E quem crê em mim nunca terá Glória a Deus Glória a Deus Amém Senhor, louvamos o teu nome pelo pão Amém Que é a tua palavra Amém Venha a frutificar no coração Daqueles que estão aqui ouvindo Em nome de Jesus Amém Amém Podem sentar Este é o melhor lugar para estarmos Estamos no lugar certo Na hora certa Fala para quem está no seu lado Você está no lugar certo Na hora certa Glória a Deus Fiz o texto aqui Antes No contexto onde está esse texto Antes de Nesse capítulo Nós temos o capítulo da multiplicação dos pães E antes desse momento Jesus fez o milagre da provisão De milagre da provisão E quando a multidão vai em busca de Jesus Depois deste momento Ele aponta o engano clássico Na busca por ele E que nós vemos isso acontecer muito Como buscamos a Jesus Para as coisas Para as nossas necessidades imediatas Para as nossas necessidades deste mundo E no versículo 26, 27 Jesus fala isso para eles Vocês me buscam Não pelos sinais Mas vocês estão me buscando Porque Vocês comeram E se saciaram Olha que dureza Desculpa de Jesus Jesus não tinha Meias palavras não Jesus falava E aí diz No versículo 27 Vocês trabalhem Trabalhar é pelo alimento Que permanece Para a vida eterna Então ele vem Introduzindo Um outro conceito Um outro valor Um valor que ultrapassa A nossa visão natural Um valor que vai além Do visível E nos faz entrar Neste reino espiritual invisível Amém? Porque... Falar uma frase Falar com meu filho Muito... Desde que ele era pequeno O essencial É invisível aos olhos Quando ele me pediu Um valor Se é essencial É invisível aos olhos A gente pode adotar isso Para as crianças Compreenderam Alguns momentos Em que passamos Né? Jesus veio nos tirar Da condição aflitiva Que temos neste mundo Sabe qual é? Sobrevivência O mundo corre De um lado para outro Para sobreviver Não é isso? E... Muitos se matam por isso E é uma busca desenfreada Porque os olhos não fartam De ver E... De desejar O que vê E sem Cristo Cada um luta Desesperadamente Por sua sobrevivência Pelos filhos Pela família Nós estamos num mundo Desesperado Por vida Porque é um mundo Mergulhado Na mais profunda morte Por isso Por isso que há um desespero Pela vida E quanto mais desespero Pela vida Mais se mata Mais se morre Quanto mais desesperado Pela vida Engraçado, né? Parece um paradoxo Mas as pessoas Correm para outro lugar Para acabar com a vida Mas há um desejo Por vida Mas não se sabe Preservar a vida Por quê? Porque no mundo Não tem vida Na verdade A busca pela vida Por essa sobrevivência Natural Não é a busca Pela vida Verdadeira Não é Por isso Há tanto desconforto No coração Do homem Mas Jesus nos diz No sermão da montanha Não é a vida Mais do que o alimento? Não andeis ansiosos Quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer Ou pelo que há vez de beber Diga para quem está do seu lado Não fica ansioso, irmão Não fica ansioso Lança sobre o Senhor Toda a tua ansiedade Amém Nem quanto ao vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Deus supri A sua criação Amém Amém É isso que ele está dizendo Deus criou E Deus Ele tem a provisão Para toda a criação E Deus alimenta Os seus Filhos Amém Glória a Deus Quem é filho de Deus aqui? Amém Eu quero te dizer Que Deus te alimenta Amém Os filhos precisam pedir Que seus pais nos alimentem Teu filho precisa chegar Papai, me dá comida Ele alimenta Ele precisa fazer isso Não, não, ele alimenta Nós pais Sabemos dar boas coisas Nos nossos filhos Quanto mais o Pai Que está nos céus Ele é alçado Que você precisa Ele não sabe disso Ele nos criou Ele sabe de tudo Quanto nós precisamos Para viver O homem necessita Muito mais Do alimento Para seu espírito É isso que Jesus está falando Muito mais do que esse alimento Que Deus Supre as aves Alimenta As aves que estão nos céus Deus veste A erva do campo Muito lindamente Quanto mais ele não fará Isso conosco Homens de pequena fé Como é pequenina A nossa fé Não é? Então Ele está dizendo Vocês precisam De um outro alimento De um alimento Muito mais necessário Que é para o teu Espírito Porque não tem esse alimento No teu espírito Que você fica tão preocupado Com a sua sobrevivência E fica tão desesperado Pela vida Eles tinham em mente O maná Que caiu lá no deserto E alimentou o povo Lembra no deserto? Que o maná caiu E alimentou o povo? Pois eles estavam com isso Em mente No versículo 30 e 31 Eles dizem Nossos pais comeram o maná No deserto Como está escrito Deu-lhes a comer o pão do céu Diz-lhe pois Jesus Na verdade Na verdade Vos digo Moisés Não vos dê o pão do céu Mas meu pai Vos dá O verdadeiro Pão do céu Amém O pão do deserto Prefigurava o verdadeiro pão Que desceu do céu Quem é o verdadeiro pão Que desceu do céu? Jesus Todos os milagres Na nossa vida natural Não garantirá A nossa permanência A nossa vida Todos os milagres Que você possa ver Deus faz assim Multiplicar A sua comida Sobre a mesa Multiplicar O seu dinheiro No banco Multiplicar Trabalhos Bens Mas ao final O que vai acontecer? Nós morreremos A Lívia estava falando Aqui do avô De aula Ela já estava vendo O avô Ficar Mais idoso Mais velhinho Sentado naquele banco Coisa linda Coisa linda Irmão Irmão Irmã Coloca no seu coração Que você vai ficar Até o final Sentadinho no banco Ouvindo a palavra de Deus Amém Mas ao final Ela estava dizendo Quando ele partir Porque sabe Que ele vai partir Não é isso? Mas ela é a neta E ela vai estar sentada Eu vou falando Com a vida Continuando Esse ensino Que o avô Deixou Mas ao final Ele vai partir Ao final De todo milagre Que nós Enxergarmos Aqui de Jesus Que ele fizer Por nós É isso que ele está dizendo Ao final Nós vamos encontrar A morte Então O maior milagre Que ele quer Fazer É que nós Tenhamos A vida Eterna Porque Jesus Venceu A morte Aleluia A morte Não Reteve Jesus Diga Ele ressuscitou Glória a Deus E para isso Nós precisamos Comer Do verdadeiro Maná Trabalhar Pela comida Que não perece Mas que permanece Para a vida Eterna E ele estava dizendo Esse povo Que precisa comer Do verdadeiro Maná Que desce do céu E que dá vida Ao mundo Então Jesus Fala No versículo 47 E 48 Então ele fala Apertamente Na verdade Na verdade Eu vos digo Que aquele que crê em mim Tem a vida eterna Eu sou O pão Da vida Eu sou O pão Da vida Eu sou O pão Da vida Deixa 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 Essas palavras Marcarem O teu interior O teu coração Para que a tua busca Não seja inútil E ao final A morte Te encontre É o glória Mas aquele que tem A vida eterna Assim como Jesus Venceu a morte E como Jesus Nós já estamos Ressuscitados Com ele E como Jesus Já estamos Assentados Nos lugares Celestiais Com ele Amém E a nossa Viva esperança É que ele virá E vai nos encontrar E nós vamos Encontrá-lo Nos ares Porque serão Arrebatados Amém Mesmo os que Passaram pela morte Hoje estão Na morte Mas serão Ressuscitados E vão ressuscitar Primeiro Depois nós Os vivos O que ficarmos Os que ficarmos Vão ser arrebatados Encontrar com Jesus Nas nuvens Queridos Nós temos que pregar A volta de Jesus Porque Jesus Está muito próximo De voltar Os sinais Estão aí Estão diante Dos nossos olhos Nem só dos olhos Dos que creem Mas o mundo sabe Que algo grande Está para acontecer E este próximo evento É a volta de Jesus Amém O rei Estava um tanto Hoje Aquele que nosso coração Anseia Busca Deseja Ele está Voltando Glória a Deus E como podemos Comer o pão Da vida Amém Aí nós nos vemos Um conselho Que eles ficaram Meio tomos Comer a carne De Jesus E poderos De Jesus É se alimentar Da vida Pura De Jesus Amém João 14 fala E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do origem A palavra A palavra viva Criadora Haja luz Haja luminárias Essa palavra Se tornou carne Se tornou homem Como eu e você E habitou entre nós E tomou o nosso lugar E morreu a nossa morte E subiu aquela cruz E levou toda a nossa maldição Para que quando ele Ressuscitasse Nós pudéssemos Ressurgir com ele Uma nova criação Em Cristo Jesus Alguém que venceu a morte A morte também não vai nos reter Amém Nós não precisamos mais temer a morte Aleluia E hoje esta mesa Está linda esta mesa Esta mesa fala disso Ela fala de vida Então ele diz Que todas as vezes Que nós nos reunimos Para tomarmos a ceia Nós estamos anunciando A morte de Jesus Mas a morte de Jesus Jesus não tinha que morrer A morte de Jesus Foi a nossa morte Foi a justiça de Deus Que caiu sobre Jesus E que tinha que cair sobre nós Mas Jesus o levou A nossa maldição Amém Levou o nosso pecado Levou a nossa desesperança O desespero Do mundo Pela sobrevivência Porque agora Ele nos fez Filhos Porque todos aqueles Que o receberam Deus os fez Filhos E qual é o filho Que o pai Não alimenta Então agora Não precisamos mais Correr Pela nossa sobrevivência Aos seus amados E hoje E hoje Que está na glória Então todas as aflições Que vierem Baterem na sua porta Pode acreditar Pode acreditar Deus é fiel Vencer Aleluia Aleluia O mundo está Mergulhado em trevas Mas sobre nós A luz do Senhor Vem surgir E quanto mais o mundo Mergulha em trevas Ele diz Os sinais estão aí Então olha pro céu Porque a nossa redenção Está próxima Eu costumo falar aqui Para os meus pintainhos Nós nem começamos De verdade Nós nem começamos Porque nós morremos E a nossa vida Está escondida Com Cristo em Deus A vida que pegamos Nesta carne É a vida de Jesus E quando Ele se manifestar Nós vamos nos manifestar Com Ele Aí é que nós vamos Começar Com o corpo Que não está preso A estas dimensões Que não estamos mais Não estaremos mais escravizados Ao pecado Desse corpo que nos humilha Que é tendente Para a morte Não é? Para doenças Olha só Quantos estão doentes? O mundo está doente A doença está no ar Está no alimento Está na água E esse corpo É sujeito A tudo isso Mas nós podemos saber Que não estamos mais presos Neste corpo Não somos mais escravos Neste corpo Porque nós teremos Um corpo glorificado Estamos guardados Para este dia Da redenção Selados Para o dia Da redenção Guardados Para o Senhor Somos dele E não somos do mundo Eu não sou do mundo Eu não sou do mundo Eu não sou do mundo Tenho nada a ver com esse mundo Com esse principado do mundo Ele não tem nada em mim Mas estamos Nas mãos de quem? De a ver Que não vai nos deixar Cair Aleluia É com essa esperança Com essa palavra Que nós vivemos E não tramazamos Todas as dificuldades Que encontramos No mundo O verbo É a palavra viva E nessa palavra Está A verdadeira viva Diga Pega a sua Bíblia Diga E o que a Bíblia diz Posso todas as coisas Naquele clima E fortalece Aleluia Esse Deus é poderoso Amados Você pode estar falando Mas minha fé é tão pequena Senhora Você vai do tamanho De um grãozinho O menor dos grãozinhos Você tornará grandiosa Amém Porque Deus fará isso E você vai poder Remover montanhas Azeite Senhor Glória a Deus Ele é o verdadeiro alimento A palavra é o verdadeiro alimento Jesus é a palavra viva Que fica viva dentro de nós Há um vazio na alma De todo homem No mundo Sem Cristo Sem Cristo a alma é Fria Vazia De arra Sol Triste Deprimida Eu estava No computador Com ele Aí Algumas Mostrando pra ela Algumas músicas Umas músicas Assim Isso aqui Eu ouvia Aí quando eu mostrei pra ela Que eu fui violenta Meu Deus Como era depressiva Ela olhou Você Jesus Que que Eu cantava Que que eu Eu sentava Olha só Que morte Uma pessoa caída Depressiva Cantando Meu Deus Olha Era o meu retrato Esse era o meu retrato Eu não tenho mais nada a ver com isso Eu fiquei tão feliz Eu não tenho nada a ver com isso Eu sou uma nova criação Eu tenho vida Eu tenho alegria Amém Amém Não tem depressão Não tem tristeza Que vai me barrar Não tem angústia Nós temos a alegria do Senhor Que é a nossa força Aleluia Glória a Deus Aquela pessoa morreu Eu sou uma nova criação Aleluia E há uma expectativa horrível De morte no fim Isso no mundo A expectativa horrível Do fim Não é? Uma expectativa Que deixa as pessoas Tão desesperadas A gente fica tão desesperada No mundo Eu não quero te dizer Que você pode passar Por dentro de Deus Porque a graça está derramada A porta da graça está aberta Está escancarada Jesus está com os braços abertos Senhor Vim de mim Todos vossos Estás cansados E sobrecarregados Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Jesus nos diz Eu vim Para que tenham vida E a tenham em Abundança Vida em abundância E no versículo 51 Ele diz assim Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre E o pão que eu der É a minha carne Que eu darei Pela vida do mundo Jesus deu a sua vida Para que você tivesse vida Para que eu tivesse vida Para que esse mundo tivesse vida Para que as famílias tivessem vida Pudesse descobrir Que um altar a Yavé No meio da sua casa Garantirá a luz todos os dias A vida de Jesus todos os dias A provisão todos os dias É um altar a Yavé Que vai garantir o teu sossego Que vai fazer descansar a tua alma Quando dentro das casas Um altar a Deus A Jesus Cristo Se ele queira E é isso que nós estamos pregando É isso que nós estamos orando Para que nesta cidade Haja um avivamento E o coração das pessoas Que estão cedentas por vida Possam saber Que em Cristo Ela vai achar vida Nós estamos orando Pela cidade de Macuco Porque Deus nos deu Um recronto para lá também Para que haja um avivamento E as famílias saibam Que só em Cristo Há segurança No meio de um mundo Inseguro Que é a minha Para a morte Aleluia E a salvação É pela graça de Deus É a graça de Deus Querido, não adianta Não é de quem corre De quem quer Nem de quem come De quem acha que vai Vai ter força Para pegar A salvação de Deus A salvação é pela graça Amém É Deus quem dá Amém É Ele Que fez descer do céu O maná Sobre todos aqueles Que vão Realmente receber Versículo 44 O ressuscitarem O ressuscitarem São sentados nos bancos E não viram ainda Mas a nossa oração É que a misericórdia de Deus Vem, caia E abra os sentidos espirituais Daqueles que realmente Estão buscando por Ele Amém Jesus diz aqui Que haverá o último dia E eu ressuscitarei No último dia Amém Jesus está dizendo Haverá o último dia Amém Nós não sabemos qual Será o último dia Mas o último dia Pode ser Pelo arrebatamento Quando Jesus Viemos para o círculo Amém Ou pela morte Que não sabemos Qual o dia Que nós vamos Não é isso? Nós não sabemos Mas haverá O último dia É isso que Jesus está falando Eu vou ressuscitar No último dia Amém Então Agora Ainda é o tempo Da graça E do convite De Jesus ao mundo A você Este é o tempo Da tua visitação Eu creio que Deus O trouxe aqui Amém Amém Porque Deus não traz É Ele quem traz a Jesus E hoje você está aqui Ouvindo esta mensagem Amém Amém Abre o seu coração O glória é Deus Ele está dizendo Ouvir de Amém Todos vós Que está descansados E sobrecarregados Amém E eu Vos alivierei Amém E a todos Que o receber Ele tem poder Para fazermos Filhos De Deus Amém 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 Todos que o Pai enviou Têm a possibilidade De vir a Jesus E começar a se alimentar Amém Amém Abençando de Jesus Amém Jesus quando chegou em Jerusalém Olhou para Jerusalém Ou sobre Jerusalém E disse Ah Jerusalém Jerusalém Se ao menos você pudesse reconhecer O dia da tua visitação Eles não reconheceram O seu Messias A duras pernas estão Cabinhando até hoje Até o dia Em que Na palavra diz Que eles verão Aquele Aquele Traspassaram Eles terão Seus olhos abertos Mas hoje Pode ser o dia Da visitação de Deus Na tua vida Você que está aqui Deus quer fazer Lá de fora Mas é você que não Viu das mensagens Amém Você que Você que Amém E pode ser que Na longa caminhada Nossa No mundo Na caminhada Tanta poeira Embaixo dos nossos olhos É isso Tantas coisas Vem ao nosso coração Tantas coisas Nós ouvimos E que Tentam O inimigo sempre vai fazer isso Tentar te desviar Do caminho Jesus disse Que nos últimos dias O amor de quase todos Ia esfriar Que era um tempo Também Paulo fala De apostasia Apostasia É um esfriamento espiritual Esse esfriamento espiritual É algo como Um gás paralisante Às vezes a gente Não percebe Por multiplicar A liquidade A nossa volta Nós vamos Amortecendo E aí fala Da parábola Das dez virgens Cinco que eram prudentes Cinco que eram Nécias Imprudentes E fala De um tempo Esperando o noivo Que as dez Dormiram É isso que me impressiona As prudentes Dormiram E as nécias Dormiram Também Todos dormiram Porque estava Retardando o noivo Alguns dizem até Essa palavra Que vão dizer até Aquele Não vai vir não Tem pessoas Dentro da igreja Que nem acreditam No rematamento Que não acreditam Que o Jesus Vai voltar Se deixaram Engravidar Por conceitos Estranhos É um tempo Em que as dez Dormiram É esse o tempo Só que quando A última trombeta Tocar Aí Vai subir a voz É isso o noivo Vai despertar Todo mundo A porta vai se abrir Para que possamos entrar Mas aí diz Que cinco Eram prudentes Porque tinham Azeite de reserva E cinco As imprudentes De repente Descobriram Que estavam Tão esfriadas Tão dominadas Tão cansadas Pela postasia Que não tinham Azeite de reserva Para entrar E não Puderam Entrar A porta se fechou E elas pediram Para as outras Dá-me do teu azeite Mas eu quero te dizer Que este azeite É pessoal Ninguém pode dar Para ninguém Porque é uma experiência Pessoal É uma perseverança Pessoal É uma escolha Pessoal Cada um Terá que tomar Conta do teu caminho Do seu caminho Do seu coração Como o Senhor fala Pelo meu Guarda o seu coração Sobre tudo Que se deve guardar Guarda o teu coração Amém Porque Deus Procede as saídas Da vida Filho meu Dá-me o teu coração Amém Então Ele nos ensina Como que nós devemos Guardar o coração Será que nós podemos Nós mesmos Guardar o nosso coração Coração é mais corrupto Do que todas as coisas Quem o conhecerá Mas Ele dá A A saída Filho meu Dá-me o teu coração Ele é poderoso Para guardar O nosso coração Amém Aquecido Amém Avivado Glória a Deus Para ultrapassar Todo esse tempo Chegar naquele dia E ter o azeite De reserva Amém Hoje a nossa expectativa É pela volta De Jesus Amém Então O que vai fazer a diferença É o azeite De reserva Amém Amém É o azeite De reserva E nessa hora Nós vamos orar Vamos orar E vamos receber Está vindo A mesa da ceia Mas queremos Examinar o nosso coração Porque assim o Senhor diz Examine o teu coração Fecha os teus olhos Queria pedir para a alma Irmão Irmão Ou os irmãos Os irmãos Farem aí Os ajudar aqui Nessa hora Não é o que eu falo É o que essa palavra Nas mãos do Espírito Santo No coração De quem se abre Ouve Faz Deus Deus é poderoso E é ele Quem traz Jesus No seu coração Então agora É o momento Do Espírito Passear pela igreja Dos olhos de Deus Que estão passeando Pela terra Passeando por esse lugar Encontrar um coração Que seja totalmente Dele O seu coração Que é ser Totalmente Dele Irmão Querido Querida Se você está aqui Deus pode fazer Um milagre na sua vida Senhor Amado Glória Mais do que um milagre De trazer um bom cotidiano Para a sua mesa Jesus Porque isso Ele dá aos seus filhos Olha Ele quer Realmente Tocar em teu coração Que o teu coração Se abra Que o milagre O milagre Do novo nascimento Possa acontecer Também do avivamento Talvez você tenha andado Com Jesus Um tempo Nunca tenha compreendido Direito essa palavra O que fazer O que ele está dizendo É filho meu Dá-me o teu coração Não é o que você faz É o que você permite Que eu faça Na sua vida Amém Tudo que precisamos fazer É que o coração Lá de dentro Do nosso ser Nós realmente Entreguemos As nossas vidas Nas mãos de Jesus E gostamos de reconhecer Só o Senhor Pode me salvar Só o Senhor Pode Me dar vida Sossego Alegria Curar As mágoas As depressões A insegurança A insegurança O medo Que me assola Só o Senhor Pode fazer Quando as pessoas Estão dentro Das igrejas Estão dominadas Por medo Por insegurança Por insegurança Por depressão Por tristeza Porque nunca Permitiram de fato Que Jesus As conduzisse Mas ele diz Todaquina que um pai Me dá De maneira nenhuma Lançarei fora O poderoso Eis que eu Eu dou a porta E bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Eu vetarei Se arei com ele E ele com ele Amém É pessoal Amém Jesus Então esta é a oportunidade De você vir Eu quero orar com você Antes De Estribuir Nesta ceia Eles vão cantar Mas aquele Aquele que está Sentindo enfraquecido Amorrecido Que precisa Dessa força Do alto Para permanecer Para continuar Para avivar Em nome de Jesus Se essa mensagem Tocou no coração Realmente você quer Que Jesus faça Na sua vida Porque é Ele que vai fazer Eu quero te dizer Que é Ele que vai fazer Igreja De uma salva Nada Uns estão Tão atuantes Na igreja Estão perdidos Mais do que estão Lá fora Então é É o teu coração Filho meu Trave o teu coração E a tua alma Que o Senhor Ele enxerga a sua vida Ele há de contá-la Até o dia de Cristo Amém Amém E nessa hora Que eles vão Cantar esse canto Eu quero orar Por cada um Por vocês Amém E se você Se sentir Atraído Pelo Senhor Você tem a liberdade De vir aqui E orar por vocês Especialmente Individualmente Amém Você orará por todos Mas se Você desejar Do seu coração Vira Jesus Entregar a vida Entregar o coração Deixar que o Espírito Deixar que o Espírito O teu Espírito Com esse alimento Com a palavra Glória a Deus Então você tem Então você tem A liberdade Do Espírito De vir aqui Não é por causa do agimento 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 Mas se você Do seu coração Desejar Glória a Deus Amém Desejar Amém Jesus Para que o Senhor O pão que dinofóbico É o braço O pão especial Você está dizendo Para Jesus Jesus eu estou vindo Eu estou vindo Eu estou vindo A tua presença As tuas mãos Que dá você A liberdade Essa casa do Pai De realmente Vira Glória a Deus De realmente Sair do seu lugar E vir Em nome de Jesus Amém Deus Vai tentando A perda do Espírito Vai agora A derramando A vida do seu céu Sobre cada um Nesse lugar Sobre as suas aflições Sobre o seu coração Sobre as suas mentes Sem morte Porque o Senhor Conhece Em profundidade Cada um Que traz aqui Nesta manhã Nessa alegria Estamos na tua Presença E agora Vai tocando E vai trazendo O Senhor A tua presença Porque na tua presença A plenitude de alegria A delícia Se há alguém aqui Que deseja vir Venha Levanta as suas mãos No Senhor E venha Pode vir Pode vir Se você quiser vir O Senhor Deixar que o Senhor Avise o seu coração Vai ser o seu coração Cheguei Vivo de amor Vemos a ti, Senhor Aleluia Vai passando, Senhor Vai tocando a Deus Vai enchendo, Senhor Da tua graça É a tua palavra Que faz toda a diferença É o que o Senhor faz no coração de quem ouve Desprende Desprende os pés Em nome de Jesus Que os corações se abram Perfeitamente para ti Estabe as minhas mãos Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor Que manhã maravilhosa Que manhã maravilhosa Senhor Aleluia Pai, essa cidade não será mais a mesma Meu Deus, as nossas vidas não serão mais a mesma Nossa família A nossa nação Senhor, está fazendo uma grande obra Senhor, vai terminar essa obra Eu creio Em nome de Jesus Abençoa cada lar aqui representado Ó Deus, aqueles que não perderam ouvir essa senha Essa ministração De cura, de restauração Chegue a esses lares Em nome de Senhor Jesus Nós queremos te exaltar e agradecer Por esse conjunto maravilhoso Que se reabrilhante a nossa festa Senhor Obrigado Para nos crescer E florescer no amor Na adoração Por onde eles forem, Senhor O teu rio fará viver As vidas que ouvirem em nome de Jesus Muito obrigada Pelo que também vai acontecer Na comunhão, Senhor Do nosso almoço Nós vamos estar juntos, Senhor Durante este dia Almoçando e celebrando A tua vida Que corre em nós E está no nosso meio Em nome de Jesus A te honra A te glória A te louvor E a te toda a nossa A graça Em nome de Jesus Amém 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 Desceba a bênção do Senhor Amém 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 Que a fé Descentifique em tudo E o nosso espírito, alma e corpo Sejam conservados Íntegros e irrepreensíveis Até o dia de Cristo Que a graça maravilhosa Do Senhor Jesus Cristo O grande e eterno amor De Aveu Nosso Pai A comunhão E as consolações Do nosso Espírito Santo Esteja contando os nós E nós, igreja de Cristo Dizemos Amém Aleluia Dê um abraço Do Senhor Irmão E aqueles que estão nos visitando Dê um abraço Diga que bom que você veio Dê um abraço Dê um abraço Dê um abraço